As imagens contidas nesta matéria pertencem a rraltosantigos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Maverick Amarelo, a versão SL de 4 cilindros de plaqueta, com um incrível upgrade V8. No processo de restauração, o modelo ganhou uma nova pintura com novos adereços, ficando com um visual mais sóbrio. Com novas rodas de liga leve, sendo na traseira maiores e com pneus mais largos, o Bad Boy da Ford completo visual, compatível com o novo upgrade de motor. Sai de cena o motor 4 cilindros e passa a ser equipado com um V8 302, mas com significativo upgrade, com radiador de alumínio, carburador Holley e caixa de câmbio 4 marchas adaptada ao novo conjunto propulsor. O modelo é do ano de 1974, a configuração Coupé na versão super luxo, que saiu de fábrica originalmente com um motor Georgia 2.3 4 cilindros. O Maverick Amarelo da nossa matéria é a fase 1 do projeto. Este é o segundo ano de produção, que durou até o primeiro semestre de 1976. Já no final do mesmo ano, recebeu um significativo upgrade do eixo traseiro e freios, ficando conhecido como Maverick fase 2. Mas a lenda da década de 1970 está desaparecendo. O primeiro e maior fator são os chamados curiosos de plantão, que adquirem o Maverick deixando o motor com maior capacidade de potência, e durante o tradicional rolezinho, destroem o carro. Outro fator são os saudosistas de plantão, que não largam o osso. Verificamos no interior de São Paulo, na cidade de Javaré. Em um galpão, duas unidades. Um V8, duas portas. E um seis cilindros, quatro portas, que já estavam em avançado estado de decomposição. Mas o proprietário não vende os modelos por nada. E também não tem nenhum interesse de restaurá-los. Mas o fator que mais vem influenciando a diminuição do número de Ford Maverick, é a triste realidade dos roubos cada vez mais frequentes de carros clássicos. Os modelos são furtados, desmontados e suas peças vendidas no mercado negro. A ficha técnica do exemplar da nossa matéria, o Maverick amarelo, é do ano de 1974. Como já citado, a versão SL que foi devidamente customizada e configurada com o motor V8. Os números aqui da ficha técnica são os números originais de fábrica. Motor V8, índice 302, de 197 cavalos de força a gasolina, com torque máximo de 39,5 kgf, 2.400 rotações por minuto. Velocidade final real de 185 km por hora. Aceleração de 0 a 100 em 10,8 segundos. Quanto ao consumo, na cidade faz uma média de 4,5 km por litro. E na estrada, 6 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o motortudo.com E visitem o motortudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.